Uma outra questão que é o padrão que a gente vai reconhecendo também. Então a gente armazena memórias de uma experiência prévia. Então, bom, aí sem entrar em questões de biologia, mas tem um autor que eu gosto muito também, que é o Richard Dawkins, que é um biólogo britânico. Ele fala muito sobre essa questão evolutiva, sobre o quanto alguns comportamentos precisam ser passados de geração em geração para que a espécie consiga dar continuidade. Mas, independente disso, o fato é, de repente, num primeiro momento, diante de um estímulo, que eu memorizo aquele padrão, eu adoto uma resposta de defesa. Eu saio correndo, por exemplo. Se naquele momento eu sobrevivir, fica memorizado no meu cérebro aquela informação. Bom, a resposta de fuga diante desse estímulo é valiosa e mantém vivo. Então, num outro momento, eu já vou evocando com mais facilidade essa resposta. Perfeito. E aí é bem legal a gente sempre trazer à tona o título, o erro de Descartes. O que a gente pode entender com isso? O nosso corpo, muitas vezes, ele que traz as sensações que fazem o nosso cérebro perceber se aquilo é hostil ou não. Porque a ameaça externa no vácuo não nos representa perigo. O que vai acontecer? A gente vai internalizar, vai receber aquela experiência da situação externa, e aí o nosso corpo vai causar uma sensação. E a leitura dessa sensação que nos faz perceber se aquilo ali é uma ameaça ou não, baseado no nosso histórico, no nosso desenvolvimento, nas outras experiências, bem como tu falou ali. Então, é bem interessante que no início do livro, o que me cativou bastante na leitura dele, ele faz a gente pensar sobre assim. Bom, todas as nossas sensações, as nossas emoções, elas são nuances, são um diálogo de sistemas do cérebro com algum órgão nosso que causa essa sensação, se a gente for pensar na lógica do Descartes. E aí a gente pensa assim, bom, todas as minhas aspirações, as minhas maiores frustrações, os meus maiores desejos, tudo isso que é tão bonito, tão poético, se resume somente a um diálogo entre um órgão e o cérebro, e o meu espírito, e a minha alma. Mas ele traz que a gente pode ficar calmo quanto a isso, que a gente pode entender a magnitude do nosso corpo em fazer tudo isso, esse diálogo. Com certeza, com certeza. E também, assim, isso é um viés bem científico que a gente traz. Mas se a gente for pegar um viés mais espiritual, falando, não religioso, mas espiritual, a gente pode entender que o espírito, a alma, é a forma que ele tem que se manifestar através da gente, é esse diálogo do nosso cérebro com o nosso corpo. Então, se esses três componentes fazem um diálogo para funcionar, para nos sobreviver, para nós podermos sobreviver, imagina o que resta para nós e nós nos comunicarmos, nós temos que seguir esse padrão de comunicação como humanos. Tudo não passa de um diálogo, essas sensações que a gente tem, e eu acho isso muito impressionante. E esse conjunto de sensações são as emoções que a gente sente, né, Leonardo? Com certeza, é. E isso que a gente tem, assim, de mais intangível num primeiro momento, de, bom, de personalidade. Então, quer dizer que se tudo pode ser reduzido à biologia, então eu não sou humano, eu não sou tão... Eu não tenho tanto valor, tu tá me reduzindo ao mamífero, ao animal. Então, eu vejo que tem algumas críticas, assim, nesse sentido. Mas o fato é, cara, independente, vamos supor por um momento, então, que a pessoa se sinta ofendida por entender que ela é um corpo biológico respondendo a estímulos. Olha, realmente, a complexidade disso. Olha como é que é a nossa carga genética. Olha tudo o que precisa acontecer para que a gente possa ser formado como humano. Para que depois disso, e aí falando do pessoal da psicanálise, ser inserido numa linguagem, ter uma cultura, etc. Mas, enfim, ter processos neurais que permitem memorizar estímulos auditivos que são codificados em palavras e tudo. Seja como for, essas propriedades emergentes, assim, que são o resultado dessa complexidade neural, é magnífico. A pessoa pode atribuir o sentido que quiser a isso. E a gente só consegue fazer essa leitura, só consegue atribuir esse sentido, de fato, porque a gente tem uma vasta quantidade de neurônios que se comunicam. Porque, senão, a gente não teria toda essa complexidade. Mas é interessante falar, até quero fazer um comentário aqui. A parte do marcador somático, ela não é só para emoções negativas. A gente abrevia também a tomada de decisão em relação a comportamentos, aliás, a ações desencadeadas por emoções positivas. Ou, enfim, a tomada de decisão como um todo, ela é influenciada pelos marcadores somáticos. Vou dar um exemplo pessoal. Tem duas professoras de um curso de marketing que eu estou fazendo, a Carla Basílio e a Clarissa Godoy, que são pessoas que eu admiro muito, assim. E eu devo ter comprado pelo menos uns cinco livros já desencadeados pela impressão de ver elas sugerindo ou lendo esses livros. Mas nunca foi uma recomendação pessoal. Teve um livro que eu comprei, inclusive, que eu já recomendei para várias pessoas também, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Simplesmente porque eu vi uma foto da Clarissa com esse livro, eu fiquei motivado a comprar. Porque, assim, é óbvio, né? Todo o processamento das informações. Eu sei o quanto a Clarissa é uma excelente profissional. Eu sei o valor que ela tem como pessoa, como profissional e tudo, né? Então, é óbvio que ao ver ela consumindo aquele livro, eu não preciso pensar sobre a qualidade do livro. Ela já fez isso. Então, eu confio na opinião dela. Eu confio na tomada de decisão. Eu confio na tomada de decisão.